Passou? Poderia dar um exemplo onde, em uma situação muito complexa, delicada, difícil, o senhor usou a cosmoética e qual foi o resultado? Meu chapa, eu sou obrigado a usar isso quase que toda hora. Quando você chega num determinado ponto, você vê o que é cosmoética e anticosmoética, você começa a ver anticosmoética de todo lado, com muitas pessoas. Toda hora tem que usar isso. Vou falar o quê? É a minha vivência desses últimos 50 anos, por exemplo. É o exemplo que eu dou. Como é que é que faz? O que tem de anticosmoética não está no limite. Você tem que superar, tem que dar o jeito, esquecer. Outra coisa, eu estava falando hoje aí na hora do almoço aí com o Lox. A primeira manifestação de interassistencialidade que uma pessoa precisa de ter, se vocês for rodar, 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 vocês vão me dar razão com o tempo. É o perdão. Se uma pessoa não perdoa, ela não fez assistencialidade nenhuma. Então, o primeiro ponto que tem é o perdão. Pensa bem o aspecto cosmoético disso. Então, você tem que perdoar todo mundo. A cosmoética está em todas. O que tem... Se você abrir o computador e for olhar a internet, você tem que perdoar centenas de pessoas que falam besteira a seu respeito. Olha a cosmoética. Olha o perdão. Olha a interassistencialidade. Bobagem, tudo quanto é jeito. Coisas inimagináveis. Inconcebíveis. Indizíveis. E você tem que entender. É o jeito. Então, vamos devagar com isso. Calma. Tem muita coisa. Perdoa tudo que você pode. Inclusive, me perdoa se eu não respondi tudo que você está falando.